E aí Fael Detona, lança mais uma que é mídia filha da puta Pra mãe dela eu sou vagabundo, e ela quer me tirar de safado As amigas diz que eu não presto, o pai dela quer me ver algemado Me difamou pra quebrada inteira, mas eu sei que a piranha me ama Claro, ama minha horneteira, ama balada, ama minha grana Se fudeus quer fuder minha vida, esqueceu que eu tenho vídeo dela Vou espalhar pro mundo inteiro, já que ela me arrastou na favela Vou postar na net o boquete que ela fez pros moleque Vídeo caseiro, onde ela mesma filma Basta dar um beck, que é bet, janete, juliette Hoje eu acabo com o caô dessa menina Vou postar na net o boquete que ela fez pros moleque Vídeo caseiro, onde ela mesma filma Basta dar um beck, que é bet, janete, juliette Hoje eu acabo com o caô dessa menina Só pelo beat já dava pra saber né, DJ LK, beat autenticado Pra mãe dela eu sou vagabundo, e ela quer me tirar de safado As amigas disse que eu não presto, o pai dela quer me ver o gemado Me difamou pra quebrada inteira, mas eu sei que a piranha me ama Claro, ama minha horneteira, ama balada, ama minha grana Se fudeu, se quer fuder minha vida, esqueceu que eu tenho um vídeo dela Vou espalhar pro mundo inteiro, já que ela me arrastou na favela Vou postar na net o boquete que ela fez pros moleque Vídeo caseiro, onde ela mesma filma Basta dar um beck, que é Beth, Janete, Juliette Hoje eu acabo com o carro dessa menina Vou postar na net o boquete que ela fez pros moleque Vídeo caseiro, onde ela mesma filma Basta dar um beck, que é Beth, Janete, Juliette Hoje eu acabo com o carro dessa menina Só pelo beat já dava pra saber, né? DJ LK Beat autenticado Ai! 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 Ai!